Bom dia, eu sou a professora Iônia Aparecida Xavier, estou na coordenação do curso de psicologia do Centro Universitário FACENSE e dou por aberta a nossa primeira cerimônia de compromisso da psicologia, com a psicologia, no dia de hoje, 31 de março de 2022. Neste momento, quero convidar para compor à mesa diretora o professor, nosso reitor, professor, doutor Fabiano Prado Marques, por favor. Nossa diretora da Escola da Saúde, professora doutora Karen Cristina Abrão. E a psicóloga convidada, professora mestre, Valkyria Regina Ramírez Miguel. Agora, convido vocês para apreciarem o momento cultural de apresentação desta primeira cerimônia da turma, convidando os estudantes Ana Carolina Clapper na Casima, a aluna Maria Eduarda Marques Maynard do Lago e Matheus Mural da Silva, que vão fazer uma apresentação cultural para nós agora. Podem subir. Obrigada. 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 Make a better day So let's start giving There's no choice we're making We're saving our whole lives It's true, we'll make a better day Just you and me Na-na-na Na-na-na-na 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 Hey Jude Obrigada Muito boa apresentação Agora para iniciar então nossa cerimônia Eu passo a palavra para o nosso reitor Professor doutor Fabiano Prado Marques Bom dia a todos Prazer estar aqui com vocês hoje Nessa cerimônia de compromisso Na nossa primeira turma Curso de psicologia Queria dar as boas-vindas a todos Nossos queridos alunos Professores aqui presentes Familiares Também alguns colaboradores É um prazer estar aqui Nesse marco Que é a primeira turma de psicologia Da instituição A Facens que tem 45 anos De tradição No ensino de engenharia Arquitetura e tecnologia E que a partir desse ano Com muito sucesso Entrou para a área de saúde E nos trouxe bastante orgulho Do projeto que nós fizemos Felizmente a pandemia Fez com que esse projeto Atrasasse um pouco A ideia era começar com ele em 2021 Mas trâmites até burocráticos Por parte do Ministério da Educação Adiaram em um ano O nosso sonho Um sonho que já vem de muitos anos Um sonho que já vem de Diria mais de década Como vocês sabem Nós temos uma co-irmã Uma instituição co-irmã Em Belo Horizonte Que trabalha na área De saúde De humanas Há bastante tempo Com bastante sucesso Faz atendimentos no SUS Atende a população São mais de 65 mil Atendimentos gratuitos No ano Isso tudo feito Nessa co-irmã nossa Em Belo Horizonte Com quem a gente tem Grande afinidade E parceria Bom Esse projeto De saúde É um projeto Que nasce diferenciado Nasce com caráter inovador De associar As competências Sócio-emocionais Muito importantes Na vida de qualquer profissional Hoje E temos aqui a Raquel Que nos auxilia muito Nesse projeto Também com as competências Técnicas da área No caso aqui Psicologia E nunca deixando De levar em consideração Todos os benefícios Que a tecnologia Pode nos trazer Uma tecnologia multidisciplinar Uma tecnologia Que hoje se envolve Em todas as áreas De conhecimento Então Queria aproveitar Esse momento Já que nós estamos aqui Celebrando esse compromisso Para a primeira turma De psicologia Para agradecer A todas as pessoas Os profissionais Que se envolveram E os parceiros Também que se envolveram Na confecção desse projeto Ficou um projeto Tão legal Tão bonito E que já nasce Sendo admirado Por muitos E aqui Em nome da professora Karen Que está aqui com a gente Que liderou Todo esse projeto Eu queria estender Os agradecimentos A todos que participaram Coordenadores Professores E tudo mais Bom Como eu disse Vocês estão aqui hoje Para uma cerimônia De compromisso Compromisso Da primeira turma De psicologia Da facência Eu brinco que Na minha época Hoje não mais Isso era como se fosse Uma tatuagem Na minha época A tatuagem Você não apagava Hoje a tecnologia Evoluiu E você consegue Inclusive apagar Uma tatuagem Uma vez que vocês Tatuaram No peito No braço No coração A facência Como a sua instituição Isso vai permanecer Para toda a vida E eu espero Que vocês Levem o nome Da facência Sempre com muita ética Com muito profissionalismo E com muito sucesso Para uma sociedade Cada vez mais carente De benefícios Nas áreas Hoje Não preciso nem falar De psicologia Porque a pandemia Nos trouxe Isso muito à tona O quão importante É a profissão Que vocês vão exercer E o quão importante É a contribuição Que vocês têm Para dar para a sociedade Então fica aqui O meu agradecimento A todos Por estarem aqui Em nome Meu nome Em nome dos colaboradores Da facência Em nome da nossa mantenedora Pela confiança De todos vocês No nosso trabalho Que tenho certeza Vai ser um trabalho De grande sucesso Nos próximos anos E por que não Nas próximas décadas Um abraço a todos Sejam bem-vindos A facência Ela é de vocês E quando vocês precisarem Estaremos sempre Sempre à disposição Um grande abraço Obrigado Obrigada Professor Fabiano Excelentes palavras Para nós iniciarmos Nossa jornada Aqui na psicologia Eu agora então Aproveito o momento Para chamar A professora Doutora Karen Para passar Um momento com a gente Falando para nós Obrigada Obrigada professora Ione Bom dia a todos Sejam muito bem-vindos A essa cerimônia Eu queria falar Para vocês um pouquinho Deixa eu passar para cá Sobre o significado Dessa cerimônia Do compromisso Que ela começou Como uma cerimônia Do jaleco branco Em outros cursos Da área da saúde Como curso de medicina E que hoje Tem se estendido A todas as profissões Da área da saúde A ideia dessa cerimônia É que a gente traga Para o início Da formação de vocês O compromisso Com a vida Com a dignidade Do ser humano Com os direitos Desses seres humanos Que vão ser o objeto Do nosso cuidado Acredito que todos Que estão aqui Escolheram uma carreira Como a psicologia Pensando que vão poder ajudar As pessoas no futuro Acho que todos nós Que somos profissionais De saúde Temos muito forte Essa questão Da vocação De estarmos imbuídos Desse sentimento De que o mundo Precisa de nós Muito A gente Às vezes Como profissionais De saúde A gente fica Se sentindo Meio especial Mas eu acho Que nesse sentido Somos mesmo Somos pessoas Que tem vontade De ajudar o outro E no final Das profissões Todas as carreiras Da área da saúde É tradicional Que na graduação Se faça esse juramento Esse compromisso ético Mas a gente Vai estar cuidando Dessas pessoas Desde agora A partir do momento Que vocês se matricularam No curso de psicologia Eu tenho certeza Que já teve Algum familiar Algum amigo Falar Você está fazendo psicologia Me ajuda com isso Me tira essa dúvida Me dá esse apoio Isso vai acontecer Na jornada de vocês Não só Nas atividades Que vocês vão desempenhar No dia a dia Do curso Nos estágios Que vocês vão fazer Nas pessoas Que vocês vão acompanhar Mas vai acontecer Em toda a vida De vocês Saindo ali Da universidade E por isso É tão importante Que a gente estabeleça Esse compromisso De honra Esse compromisso De proteção Da vida humana Esse compromisso Com a dignidade Do ser humano Desde já Desde hoje É um primeiro passo Que vocês estão dando Nessa caminhada profissional Mas é muito importante Essa reflexão Já nesse momento Que esse passo Primeiro Que vocês estão dando Seja um passo seguro E seja um passo Na direção certa Eu tenho certeza Eu sou uma pessoa Apaixonada Pelo projeto Que foi construído Aqui Para a área Da saúde Na Facens Construído Com muitas mãos Todos os professores Que vocês Tiveram contato E outros Que ainda Vocês não tiveram contato E que vão Entrar em etapas Posteriores Mas que já nos ajudaram A construir Esse curso De psicologia Com uma visão Diferente Aqui a professora Ione Coordenadora do curso Professora Raquel Que está também Com a gente Desde o início Dando forma A isso que nós Queremos para o curso Mas o curso é vivo É algo que vai ser Construído Não só com o que A gente planejou E escreveu Daqui para trás Ele vai ser Construído com vocês Vocês são os pioneiros Desse curso Vocês são a primeira turma Com certeza No coração De cada um Dos professores O nome de vocês Vai estar escrito Porque para eles Isso é um sonho E para vocês Isso é um sonho É um sonho Que a gente está vivendo juntos Então Essas mãos Essas cabeças Esses cérebros Que a gente precisa Para construir Isso daqui Dentro da Facens Estão aí Vocês são as pessoas Que vão nos ajudar Que vão caminhar De mãos dadas Com a gente Para que vocês Se formem Excelentes profissionais E para que o curso De psicologia da Facens Também mostre A que veio Aí na nossa sociedade É muito interessante Para a gente Ver que realmente Como o professor Fabiano Falou A instituição Que a gente escolhe Ela acaba sendo Uma tatuagem No nosso braço A gente sai Da instituição Que nos forma Com Ela nos molda De alguma maneira Então a gente Ajuda a construir Mas ela nos molda De alguma maneira Então Que esta Essa inscrição Que vocês estão fazendo Do nome da Facens Aqui Seja de muito orgulho E que vocês Levem o nome da Facens Daqui para fora Com muito orgulho Com muita sabedoria Com muita responsabilidade Desejo para vocês Uma carreira De muito sucesso Uma carreira acadêmica Aqui dentro Uma carreira futura Que vocês consigam Concretizar os sonhos De vocês O que vocês imaginaram Quando vocês se matricularam Aqui E que vocês Como psicólogos Ajudem a concretizar Também o sonho De outras pessoas Nesse momento Que o mundo está vivendo Essa pandemia Tudo que se passou Em termos de saúde mental Nada mais Do que psicólogos É o que o mundo Está precisando Então nós contamos Com vocês A gente quer construir Isso juntos E a gente deseja Que essa caminhada Seja de realmente Muito sucesso Sejam bem-vindos Obrigada Karen As palavras são muito Inspiradoras E motivadoras Tenho certeza Que o grupo todo Gostou muito Do que foi dito Até agora Porque isso nos inspira Para os nossos fazeres Amanhã E antes de passar Então a palavra Para a nossa convidada Eu quero também Falar um pouco Sobre a profissão Da psicologia A psicologia Ela nasce em 1962 Aqui no Brasil Quando é regulamentada Como profissão Foi um momento histórico No país Momento em que a gente Vivia uma ditadura Com uma forte vertente Ela nasce Nas áreas clínicas Educacional Trabalhista E social Buscando promover Uma psicologia De qualidade Técnica E ética Que atendesse Principalmente A garantia Dos direitos humanos Das pessoas Abarcando A subjetividade E a pluralidade Das mesmas Nós temos Um código de ética Que é a nossa Legislação máxima Baseado também Na declaração Universal Dos direitos humanos E que prevê Uma atuação Com caráter Intransigente Na busca E na garantia Dos direitos humanos A psicologia Ela tem um compromisso Com a transformação Das condições De vida Das pessoas Dos grupos Das instituições Das comunidades Em direção A construção De uma sociedade Mais justa Antirracista Não capacitista Não idadista Não fóbica Não moralizadora Das diferenças E singularidades Combatendo o preconceito E a discriminação De qualquer natureza A práxis De profissionais Da psicologia Pode ser desenvolvida Em diferentes espaços No espaço clínico Desde os atendimentos Individual Grupal Comunitário Familiar Na saúde hospitalar No judiciário No prisional Nas políticas públicas Através de concursos Em ONGs Em organizações De trabalho Em trânsito No esporte Na escola Nas universidades No ensino Nas pesquisas Em avaliações Psicológicas Nos espaços Voltados Para minorias Populações De minorias Nas eficiências No meio ambiente Em acidentes E desastres E em muitos Outros campos Eu digo que Onde houver Pessoas A necessidade Da psicologia Neste contexto Então Gostaria de apresentar A convidada De hoje A nossa palestrante Professora Mestre Valquíria Regina Ramírez Miguel Para falar um pouco Para nós Ela é graduada Em psicologia Há mais de 25 anos Com especializações Em terapia corporal Pelo Instituto Quarup E arte-terapia Pela Unicamp Ela é graduada Em pedagogia Em pedagogia E especialização Em orientação Educacional Ela é mestre Em educação Com temática Voltada A experiência Paterna Atua Como psicóloga Clínica E educacional Com ênfase Em psicanálise Presta assessoria Em escolas De educação infantil Ensino fundamental 1 e 2 É docente De graduação E de pós-graduação Atuou na coordenação De estágios Supervisionados E projetos De responsabilidade social Autora de capítulos De livros Relacionados À prática Da psicologia E é sócia proprietária Do núcleo Ágora Da saúde integrada Prazer então Em recebê-la Valquíria A palavra é sua Deixa Bom dia a todos Obrigada Bom Eu Inicio minha fala Agradecendo o convite E o quanto Me senti Deixa Agora Já me achei Obrigada E o quanto Me senti honrada Pela oportunidade De participar Deste maravilhoso evento Desse ritual Que simbolicamente Marca o início Da sua trajetória Na formação De ser psicólogo Quanta responsabilidade A minha A antropologia Ciência Parceira Da psicologia Que nos conte Os rituais De passagem São práticas Que acontecem Desde os primórdios E sua repetição Desde então Demonstra a necessidade De sua existência Os rituais Não são simples Formalidades Eles carregam Importância emocional Simbólica E prática Como diz a antropóloga Rilane Iacoube Há pouco tempo Devido à pandemia Vivemos a dor De não poder Celebrar Chegadas E partidas Celebrar A existência E a evolução Das pessoas Como costumeiramente Entendemos Ser a forma Apropriada Todos vivemos A sensação De que estava Faltando algo Para encerrar um ciclo E reiniciar o outro Como se estivéssemos Vivendo Pela metade Uma experiência De descontinuidade E a vida Na exceção Entre parênteses Portanto Esse evento Traz a possibilidade Desse revés De que a vida Pode e deve Ser celebrada Com todas as marcas Possíveis Com o reconhecimento De todas as conquistas Que bela iniciativa Parabéns Parabéns direção Parabéns reitor Parabéns Ione A todos os professores E a toda a equipe Envolvida Bom Como falar De amores Que definem A nossa vida Onde começa A minha trajetória Em que me tornei Psicóloga Alguns nomes As instituições As ruas As relações As identificações A Vila Santana A Sorocabana As perdas Os afetos Os desafetos As transformações São feitos Que estão Na verdade A espera Que os ressuscite E os faça Acessíveis A este momento Em que me redito Para compartilhar Meu percurso Como uma historiadora Com vocês Tento me reportar Aos anos 70 Quando ainda Quando ainda Então Eu me aproximava Do final Da minha adolescência E A escolaridade regular Que naquela época Ao encerrar o ensino médio Era o final da escolaridade Para muitas pessoas Eu sou filha De pai ferroviário E mãe dona de casa Levada A fazer curso De culinária Corte e costura E aprender A fazer crochê Habilidades Que supostamente Na época Era o destino certo Para muitas mulheres Que aos 21 anos Já deveriam estar Casadas Com a responsabilidade De ser boa mãe Boa dona de casa E esposa O contexto político E econômico Em que vivi Minha adolescência Conta como Fator determinante Nos anos 70 Ao mesmo tempo Em que vivia Seu período De milagre econômico E de ufanismo Modernizante O Brasil Governado por militares Montava O mais cruel Sistema repressor Que o país Já viveu Foram os chamados Anos de chumbo Além de que Para mim Anos das contradições Da rebeldia velada Dos sonhos de liberdade Nessa época A ditadura Atingiu o auge De sua popularidade Quando se propagava O milagre econômico Aliado A censura De todos os meios De comunicação Do país Torturas E exílio Gente, eu estou incomodada Porque eu não estou enxergando Então eu vou mudar De posição, está bom? Acho que é melhor Ficar em pé Ah, está bom Aqui, os anos de chumbo Como eu estava comentando O governo promovia campanhas Com eslogans Como Brasil Ame-o Ou deixe-o E canções Como Eu te amo Meu Brasil Na escola Aulas de educação moral e cívica E o SPB Organização social e política do Brasil Somada a obrigatoriedade De cantar o hino nacional Enquanto subia no alto do mastro A bandeira brasileira Símbolo sacralizado Na época em que a população brasileira Ultrapassava os 100 milhões de habitantes O governo lança o Mobral O povo E na cartilha do Mobral Vinha escrito O povo ajuda o país a crescer Uma lógica que excluía Aqueles brasileiros Que pediam a volta dos direitos políticos E todos aqueles que Obrigados a viver calados Ou na clandestinidade Queriam o fim da censura e da tortura As ideias envolvidas Na concepção pedagógica De ensino da época Reportavam-se exclusivamente A uma diretiva do governo militar Para a educação Priorizando questões De cunho ideológico e político Nessa mesma época Os movimentos de contracultura Cresciam e rejeitavam As hierarquias E as instituições estabelecidas Contestavam os valores Da época E opunham-se às armas nucleares E à guerra Imortalizavam a expressão Paz e amor Eu era fascinada pelos hippies Sonhava com a possibilidade De viver em comunidade Com roupas de estilo próprio E compartilhando formas simplistas De viver Como eu imaginava Que eles viviam Ainda para melhor ilustrar O contexto das contradições Vividas na minha adolescência O recuo no campo político Convivia lado a lado Com avanços significativos Em outras áreas A ciência brasileira Evoluía E o Brasil acompanhava O primeiro transplante de coração No Hospital das Clínicas Em São Paulo Nessa época Eu já ouvia falar De cursos de psicologia Nas faculdades de São Paulo E a discussão Se os psicólogos Seriam auxiliares Dos psiquiatras No terceiro ano Do ensino médio Tive a felicidade De ter aulas de filosofia Me apaixonei Pela disciplina E pelo professor Que por azar Era um seminarista Da igreja Amores impossíveis Da adolescência Nessa época As profissões medicina Medicina Engenharia E direito Eram as tradicionais E com certeza A que mais me atraía Era a medicina Mas também não era bem a medicina Na verdade Eu já me intrigava Com a diferença No comportamento das pessoas Me questionava Sobre as diferenças De oportunidades Que se apresentavam Para uma Ou outra pessoa Percebendo as diferenças Tão marcadas De condições Dignas de sobrevivência As dificuldades E deficiências Que algumas pessoas Tinham E outras não Especialmente Nas circunstâncias Da vida E da morte Uma vez Que minha infância Foi marcada Pelo luto Quando aos sete anos Perdi para o câncer O meu único irmão Aos dez anos Nesse amálgama De experiências Sempre tive como exemplo Meu pai Um assíduo leitor Que colecionava Os fascículos Da enciclopédia Ego Guia de comportamento humano Que semanalmente Eu ia buscar Na banca de jornal E nós dois Líamos e comentávamos Esses momentos De proximidade Com meu pai Sempre foram Muito prazerosos E foi numa das aulas De filosofia Que o professor Ele de novo Falou sobre psicologia Ciência recente Que muito ainda Tem para crescer Pois é Foi assim Na verdade Eu não tinha Muitos recursos Para tomar a decisão Em relação ao curso Mas eu passei A ter a certeza No que eu queria Me tornar Como se me lançasse Num enamoramento Seduzida pelos meus Ideais humanitários De simplesmente Acreditar Que poderia mudar O mundo Sendo psicóloga Algo bem simples Básico Mudar o mundo Ingressei na faculdade Em período integral E como aqui em Sorocaba Não era oferecido o curso Fui morar Numa pensão Em outra cidade Cursei o primeiro ano Foi o ano dourado Da minha vida Se lembram Lá atrás Quando eu falei Da preparação Para o casamento Pois é Aos 18 anos Eu já namorava Há 5 anos E esse outro amor Especialização Em orientação Educacional Nessa época Sentia-me realizada Como esposa E mãe De dois filhos E logo após Que me formei Fui contratada Como professora Numa escola Particular Para ministrar Aulas para a primeira série Do ensino fundamental Né, Teco Cadê o Teco Mas o sonho De ser psicóloga Quem sabe um dia Ainda se fazia Fortemente presente Alguma coisa Constituída Na linha Da minha subjetividade Existia Que algo Já anteriormente Construído Permanecesse presente Como um alvo A ser alcançado O sonho De ser psicóloga Prestei concurso Para ser professora Na rede municipal De ensino E passei em primeiro lugar A esse feito Obtive o direito De ser a primeira A escolher Onde iria trabalhar Nessa escola Já explico Nessa escola Uma colega Comentou Que cursava A psicologia Viajando todos os dias Estava sendo Pleiteado Na prefeitura O fretamento De ônibus Que fizesse O transporte Dos alunos Até Piracicaba Que até então Era feito com Opala a gás Então eu trouxe a foto Caso vocês não soubessem Ou não lembrassem O que é um Opala a gás As coincidências Às vezes São soluções Que a vida encontra Para mudar o rumo Da história Era a grande saída Em meio a esse cenário Tomei o poder Como verbo de ação Ou dizendo Em outras palavras A teimosia herdada Da minha origem espanhola Me fez acreditar Sim Eu posso Freud afirmou Categoricamente Que todos os sonhos Têm o sonhador Como centro Os sonhos São absolutamente Egoístas E ele tem razão Por mais que se queira Evitar o sentimento De sonho Na vida Mais esse sentimento Avança em nós Não há como evitar No entanto Deixar meus filhos pequenos Depois de um dia de trabalho Sair voando Para pegar o ônibus E para pegar a estrada Não era tarefa fácil Na maioria dos dias Tinha que escolher Entre tomar banho Comer um lanche Ou consolar meus filhos Que solicitavam minha presença Antes de sair de casa Além do trabalho Como professora Complementava a renda Vendendo esfirras No ônibus Para os meus colegas De viagem Me sinto afortunada Com tudo isso As batalhas Me faziam sentir Cada vez mais O caminho Para a realização Que estava sendo construído A cada lágrima de culpa Por não estar com minha família Ter de abdicar De roupas novas De passeios Eram recompensados Pelo prazer Pela descoberta Pelo encantamento Pela ciência Que era professada Pelos mestres maravilhosos Que eu tive Lembro-me Das correrias Para conseguir Os textos E os xerocados Da fila De reservas De livros Na biblioteca Da dificuldade Para encontrar Os colegas Para fazer Os trabalhos Em grupo E das noites Que passei Na estrada Sem poder Me comunicar Quando o ônibus Quebrava Ou furava o pneu Jurássica Eu As aulas práticas De anatomia Me serviam Como um regime Alimentar O cheiro De formol Somado A aparência Horrível Daqueles cadáveres Cedidos Pela faculdade De medicina Tiravam instantaneamente O apetite De qualquer guloso A sala de espelho Na clínica Era minúscula E em geral Pedíamos Para a professora Esperar lá fora Uma vez Que a sala Era muito apertada Para conter Todo mundo lá dentro Alguns dias Conheci Os laboratórios Da facense E a todo O universo De possibilidades A que vocês Estão tendo Acesso Maravilhei-me Quantos Recursos Quantas Possibilidades De se ter Uma formação Que realmente Fará de vocês Profissionais Capacitados Profissionais De excelência Acompanhar Conhecer E observar Os avanços Da tecnologia São parte Da tarefa De todos nós Profissionais Da área Da saúde Esse é um caminho Sem volta Que bom Que assim seja Mas melhor ainda Será não nos esquecermos Dos impactos físicos Sociais Emocionais Que trazem No bojo Da sua natureza Interferências Inevitáveis Para a humanidade Durante a visita Nos laboratórios Aqui da facense Cheguei a sentir-me Desafiada Com a informação De que programas Podem fazer A leitura De expressões Faciais Ah, isso já é demais Aí eu pensei O que a inteligência Artificial Vai impor A nós Psicólogos Não tenho E análises Quando terminei A graduação Da minha atuação Pacientes Pacientes Pais Professores Alunos São universos Únicos Que se apresentam E a cada um deles Até hoje Nesses mais de 25 anos De experiência profissional Tenho profundo respeito E deferência A cada situação A cada situação Compartilhada Fruto de uma situação Concreta Vivida Experienciada Está ali Alguém Que diante de mim Dá-me o crédito De ocupar o lugar De alguém Que está disposto A escutar A compreender O que escuta A respeitar E humildemente Traduzir Através da escuta De uma queixa Você poderá Identificar Angústias Sintomas Defesas Palavras vazias Desejos imaginários Lembranças encobridoras E acima de tudo Estará lá você Testemunha viva Numa entrega A serviço do outro Para reedições Ressignificações Transformações Independentemente Da escola Ou da linha Que vocês possam Se voltar Independentemente Do estilo alcançado Cada um de vocês É um Esta impecável Formação A que vocês iniciam Certamente provocará Uma transformação Da singularidade A história Que escreverão É individual E única Terminei a graduação Com poucas certezas E muitas novas Inquietações Busquei essas respostas Na especialização Em psicoterapia corporal Após ler William Reich Autor marginalizado Revolucionário Teórico Além do nosso tempo Cursei também A especialização Em arte-terapia Pela Unicamp Para me aproximar De estratégias De acesso Ao inconsciente Através Das manifestações Artísticas Aos moldes De Nise da Silveira Estou na docência Do ensino superior Há mais de 15 anos E é imenso O prazer Que sinto Por acompanhar O crescimento O início Do processo Do desabrochar Em cada um Dos alunos Que por mim São assistidos E é juntando História E sentido Que vou tecendo Perspectivas Para os novos Capítulos Da minha biografia Propondo Me arriscando Na realização De ideais Como a proposta Que a pouco Apresentamos Para a realização Aqui na Facens Da pós-graduação Em psicologia escolar Não é, Iona? Estou torcendo Mas que ainda Está sendo gestada E que vem ao encontro De uma crescente demanda Na formação De especialistas Piscis Na área Da educação Cada vivência Pensamentos Momentos De medos Certezas Períodos De tristezas E alegrias São registrados Fazem parte Do tecido De nossa história Como numa colcha De retalhos Que determinam Nossa existência Vocês Certamente Ouvirão Mais de uma vez Isso O que vou lhes dizer O tripé Que sustenta A atuação Do psicólogo A fundamentação Teórica A supervisão E a terapia Individual Arrisco acrescentar Como ingrediente Os direitos humanos Que devem sempre Balizar Nossa atuação Lembrando Paulo Freire Nosso querido Patrono brasileiro Da educação Que muito Nos ensina Sobre a grandeza De sermos Humildes Ele diz A humildade Exprime Uma das raras Certezas De que estou certo A de que ninguém É superior a ninguém Para finalizar Gostaria de compartilhar Uma linda mensagem Que recebi há pouco Ao psicólogo Não é dado O martelo Dos juízes As prerrogativas Dos promotores Nem o bisturi Dos cirurgiões Somos pequenos Clínicos da alma Engenheiros De manutenção Da psique Pequenos o bastante Para não sermos Protagonistas Nem julgadores Da vida alheia Somos guardiões Das maiores Capacidades humanas Muitas vezes Escondidas Por Transtornos Dos mais diversos Nosso trabalho É de longo prazo Ser psicólogo Não é ser Não é um status Profissional É uma constante Descoberta De si mesmo E do outro E de tantos outros Não é um lugar Ao qual chegamos Mas um caminho Ao qual trilhamos De estudos E descobertas Constantes É poder visitar Diariamente Universos diferentes Maravilhando-se Sempre com a novidade Das infinitas Possibilidades humanas Ser psicólogo Não é passar o dia Ouvindo problemas Mas sim Presenciar O desbravamento De caminhos Inimagináveis E poder contemplar O sorriso Depois das lágrimas É deslumbrar A mais verdadeira E honesta Expressão humana Em busca de sentido Em busca de si mesma É poder ver O sucesso Da vida Sobre a morte E apesar dela Ser psicólogo É permanecer Se aberto Ao novo E singular De cada pessoa É ser capaz De ter muitas convicções E a principal delas É de que sempre Haverá Algo de muito novo E de muito precioso A se aprender A cada encontro A cada dia Ser psicólogo É poder caminhar Por vales escuros Onde ninguém quer ir E convidar os que lá Se perderam A desfrutar A alegria Dos dias ensolarados Desejo que vocês Possam escrever A sua história Conhecendo teorias E aprendendo As técnicas E orientando-se Sempre para não errar Embora sabendo Que isso pode acontecer E quando falharem Tenham humildade E sabedoria Tenham sempre presente Nos capítulos Dessa história Um entranhado Amor e respeito Pela criatura humana E que o cansaço Não os torne Frios E indiferentes Ao outro E ao final De cada dia Ao fazer a sua revisão Possam reafirmar Que estão fazendo De tudo Para cuidar E ajudar A aumentar Cada vez mais O amor Pela criatura humana E como Freud Afirma Um dia Quando olhares Para trás Verás Que os dias Mais belos Foram aqueles Que lutaste Eu não mudei O mundo A psicologia Mudou o meu mundo E acreditem Existe um mundo De pessoas Que precisam De vocês Muito obrigada Muito obrigada Valquíria Palavras Obrigada 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 Eu que agradeço É uma delícia Estar aqui é um presente Muito bem Estar aqui é um presente Vocês viram Vocês viram pela minha trajetória O quanto é difícil Quantos desafios A gente enfrenta E poder estar aqui Me soa como um presente Me soa justamente como Um reconhecimento da vida Para toda esta luta Que foi essa minha trajetória E eu posso afirmar Com toda certeza Que vale a pena Vale muito a pena E como a gente sabe As dificuldades E as facilidades Mas o prazer E os ideais Que nos mobilizam Para essa profissão É que devem pautar Sempre a nossa atuação Tá bom? Boa sorte Para vocês Sucesso Obrigada Vou querer mais uma vez Aproveito esse momento Então Nós tivemos a honra De ter a professora Raquel Aqui As outras estão dando aula Não puderam comparecer E eu vou chamar A professora Raquel Para fazer a leitura Dos nomes Porque agora Nós vamos passar Para o começo Da nossa cerimônia E como bem disse A professora Karen Inicialmente Nós Diferente Das outras áreas De saúde Aqui da Facens Nós não recebemos Jalecos Mas nós queremos Oferecer para vocês Um caderno em branco Com uma caneta Que vá simbolizar O nosso começo A nossa história Que vocês possam Escrever a história De vocês Na primeira turma De psicologia Da Facens E eu vou pedir então Que a Raquel Vá lendo o nome E a gente vai entregando Junto com Com o caderno A gente vai entregar Também nosso juramento Bom dia Para todos Primeiro eu queria contar Para vocês Que a professora Valquíria Passou pela vida Das minhas filhas E as minhas filhas E as minhas filhas Não são as mesmas Depois que ela passou Então eu queria agradecer Realmente foi a psicóloga Maravilhosa Vocês conhecem que minhas filhas Também são Bom, então nós vamos ler os nomes E o pedido é o seguinte Venham com propriedade Eu vou fazer o juramento Agora dizer para vocês Que eu juro Que eu vou fazer Com vocês Uma trajetória Maravilhosa E que daqui a cinco anos Nós vamos fazer uma festa Que todo mundo vai cantar Que todo mundo vai falar Muita besteira também Mas A gente vai ter que fazer junto Então nós vamos começar agora A Ione está com o presente E eu estou com o nome Eu vou falar o nome Vocês venham com propriedade Está bom? Com força Pisando com muita autoconfiança Porque vocês vão ser Aqueles psicólogos Não é, Alquíria? Posso começar? O segundo nome está pronto? Espera aí que eu tenho coroa Não tira a foto Minha coroa Está quando eu não gosto Então vamos lá Alessa Santos de Moura Amanda Barreiro Espera aí É a primeira vez Alessa Santos de Moura Linda Amanda Barreto Oliveira do Nascimento Isso Faz a pose Linda Ana Carolina Nakashima 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 Muito linda Muito bom Nossa psicóloga estilosa Bianca Akemi Uzuda Bianca não faz meu curso de AD Mas olha que linda Gente, vamos ser psicólogas gatas Agora eu tenho também a Bianca Maria Pula Muito bom Bianca também, toda de preto Estilosa Camila Casares Puente Camila 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 senta já na primeira fila Não é Camila Não é o fundão Depende Depende do repertório Agora Camila Rodrigues Borges O caderninho é para abrir e anotar processos psicológicos básicos Consciência Consciência Ego Agora nós temos ele César Loengo de Oliveira Olha a camisa que o César colocou hoje para poder fazer Está ciente que vai ser Eduardo Tassar Adriano O nosso Dudu lá da nossa classe Olha que bonitão Ele vem O César é bonito também Está César? Eu não comentei Muito bom Tire foto com propriedade Isso Fabrício Brizotti Fabrício cortou o cabelo para essa cerimônia Hoje Olha que lindo que ele está Está vermelho também Espera para tirar foto Muito bom Fernanda Weber Delivedo Adeus, Fernanda Muito bom Fernanda Se posicione com propriedade Isso Olha que cara linda Muito bom Muito legal Gabriela Godinho da Amaral Gabriela Oi, desculpa Gabriela, venha Depois eu chamo de novo É porque o nome era difícil Gabriela Olha a Gabriela, gente Olha o salto Linda Assim queremos você como psicóloga Nossa modelo Agora eu vou para Gabriela É essa? É Festa 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 Dos Santos Muito bom Gabriela Até os próximos cinco anos A gente vai conseguir falar o seu nome E você vai me ajudar Agora eu tenho Giovana Albeira Jesus Andrade Nossa representante Veio hoje também com o seu esposo Para marcar esse momento importante Não é, Giovana? Com certeza Psicóloga que colabora para que nossa psicologia seja fantástica Agora nós vamos chamar a Giovana Marques Taniguchi Ela vai ser a psicóloga dos pírcings A psicóloga dos jovens que vão tentar conhecer seus pírcings Olha que linda Bom Agora a gente vai chamar a Ingrid Vantobelinassi Ingrid Contar que a Ingrid Posso contar, Ingrid? Conta! Conta! Não, a Ingrid passou na Unifesp na psicologia Passou na Unesp na psicologia E escolheu a Facense E eu quero contar para vocês que ela escolheu a Facense Porque ela Fizemos uma escolha Eu ajudei ela a olhar a Unesp A gente ajudou a olhar a Unifesp E ela escolheu a Facense Então eu queria dizer que isso para mim me emociona profundamente Agora mudando de fala Isabel Vieira Barbosa Vem, Isabel! Olha lá Isabel Isabel tem já um seu companheiro na mesma classe Mas vão ser uma dupla de psicólogos Muito felizes, tomara, para sempre Também não precisa ser para sempre Se não der certo Isabela Michele Carvalho Alves Gata Com propriedade, psicóloga Isso aí Muito bem, é a mãe? Vó Vó! Ai, que vó linda também Adorei, adorei Avó, gata João Augusto Oliveira César João Augusto Caminha com muita perseverança Para pegar o seu diploma Muito bom Kátia Almeida de Souza Narducci Kátia Está quase chegando, Milena? Ai, ai, ai Vamos lá, Kátia E agora nós temos A nossa atleta Kevlin Vitória Do Carmo Azevedo Ela é a nossa atleta Esse ano ela vai concorrer E nós vamos além de psicóloga Para frente Faz aquela pose maravilhosa Psicóloga poderosa Muito bom Agora a gente tem a Laura Rodrigues Damasceno Ô, Laura Laura com seus cabelos cacheados Linda Muito bom Agora a gente tem a Laura Rubio Ô Muito bom, Laura Olha Que chique Muito linda Muito bom Agora é a Lídia Cavalheiro Ferreira Galvão Lídia Linda Muito bom Toda combinando Gostei Muito bom, Lídia Está bonita E é bem atenta na aula Ela é ótima Liz Gabriele da Silva Pinto Venha, Liz Muito bom Está tranquila? Está feliz? Estou Está Então está bom A foto Ninguém está tirando foto de mim Com o óculos Liz Liz Helena Forte Ribeiro Muito bom Está chegando Está um pouco séria Se posicione mais animada Muito bom Não era Luciana Morgado Miranda Luciana Luciana também Sempre na primeira fila Não é, Luciana? Com certeza Com certeza Mas também Porque você quer saber Sobre o ego Sobre a consciência Eu falo muita besteira Não é, gente? Agora Luciana Não está, não é? Marcela Merides Cavalho Falou mesmo Marcela Marcela É esposa do nosso Superprofessor Fengler E agora ela vai fazer Compor a psicologia Conosco, não é, Marcela? Muito bom Uma psicóloga sustentável Márcia Regina Fontes Gomes Ai, é outra A gente tem muitas histórias Márcia Mãe do nosso Supermaravilhoso Caio Ela merece Por ser mãe do Caio também Vamos, se posicione aí Porque realmente É a nossa A nossa psicóloga Mãe Poderosa Cadê o Caio? Está aí? Bate palma Para a sua mãe Caio Nossa Maria Clara Deliveira Barbosa Isso Sorrindo Com presença Está ótimo Muito bom Agora eu vou chamar Nossa Otávio Augusto Amiga do Otávio Augusto Maria Eduarda Marcos Maraná Ela além de cantora Também tem um pouquinho da índia Otávio Augusto Que leva o nome do grupo deles Na classe Otávio Augusto Muito bom Duda Agora nós vamos chamar Mariana Cristina da Silva Muito bom Não fique com vergonha Se posicione Psicóloga Vou apertar Aperta 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 Agora é a Mariana Do Nascimento Lima Desculpa É porque eu ponho o óculos Mas eu estou com problema Que eles estão tirando a foto Marina Desculpa Marina Marina É a minha dificuldade Ai que vergonha Mateus Moral da Silva Mateus Mateus Chegou na classe com o cabelo comprido Cortou o cabelo Pintou o cabelo É o psicólogo das transformações Ai agora chegou Que ela estava preocupada Milena Rachini Soares Milena Nossa psicóloga poderosa Enfrenta desafios Com presença Muito boa Milena Agora parece que eu falei errado É Nathalie ou Nathalie? Nathalie Júlia Fortes Cardoso Silva Estou acostumada ainda Com Nathalie ou Nathalie Qual que você gosta? Nathalie Júlia Ai a Júlia Aquela que não gosta do Nathalie Verdade Desculpa Eu lembrei agora Mas está bom Você vai trabalhar com as personalidades Diferentes personalidades A Nathalie A Júlia Nicole Moreno Tersone Conceição Nicole Seus cabelos azuis Bem diva Muito bom Nicole Rafael de Freitas Mendes Venha 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 Com força Com presença É isso aí Rafael Rafael Olha a pose que ele fez Vocês viram? Melhor do que a da apresentação do Padlet Vamos lá Rebeca Lima de Oliveira Rebeca Isso aí Rebeca Fotos Macacão bonito Gostei Agora nós vamos chamar Sara Tubera Sara 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 sempre na primeira Do lado da Tabata Do lado da Silvana Do lado da não sei quem Divas Das divas São as divas Da primeira fila E agora tem a Silvana Rosa Mestre Silvana Silvana A nossa já trabalha com RH Colaboradora do Enlace Muito bom Estamos chegando no final Está todo mundo tranquilo Tudo bem Agora eu vou chamar Silvia Aparecida de Oliveira A Silvia Ela é a nossa aluna mais ocupada Ela é super ocupada A gente sabe, não é Silvia? Silvia Como é que vai? Manhã e noite Nossa aluna business Ela vai trabalhar mais com negócios Psicóloga dos negócios E agora temos a Tabata Santos Lopes É a Tabata da fila das divas Fila das divas Do lado da Sara Do lado da Silvana Silvana Tabata E por último Não menos importante Nós temos o Vinícius de Oliveira Fortunato Fortunato Mas espera aí, gente Vamos combinar Vamos combinar Dá licença Dá licença Dá licença Olha isso Pelo amor Tira uma foto Tira uma foto Agora eu quero Não, depois eu tiro o copo Não, o carro que é o menino Chique Está maravilhoso Não acharam? Legal? Esse vai ser um psicólogo assim Ó Bonitão Bom Então Era isso E agora? Muito obrigada Raquel Excelente apresentação E chamada Da turma Nós vamos agora então Para o nosso momento Mais importante Da cerimônia Nosso momento Mais importante Que é o momento Do juramento E eu peço então Que venha aqui na frente A aluna Que vai representar A turma Maria Eduarda Marques Mainardi Do lago Então que a gente Possa Abrir O juramento Que a gente Possa abrir Nosso juramento Eu acho que não está aqui Eu vou pegar Eu vou pegar Vocês podem ir abrindo Por favor Tranquilo que pode ser Prontos Prontas Para começarmos Vou pedir que vocês Se levantem Então Todo mundo já Já está pronto Vou pedir então Que a gente Estenda a nossa mão Direita Para fazer o juramento Se for difícil Se for difícil Não tem problema Que o papel Está bom Se não der Não tem problema Está no telão Gente Olha Está aqui no telão Está bom? Então vamos lá Como estudante Como estudante de psicologia Eu me comprometo A me colocar A me colocar A serviço Oi? Ah sim Contribuindo para o desenvolvimento Contribuindo para o desenvolvimento da psicologia Contribuindo para o desenvolvimento da psicologia Como ciência e profissão Na direção de toda e qualquer demanda da sociedade Contra qualquer tipo e preconceito Desigualdade e injustiça social Promovendo saúde Promovendo saúde E qualidade de vida de cada sujeito E qualidade de vida de cada sujeito Dos grupos e instituições Dos grupos e instituições Muito bom Muito bom Obrigada Obrigada Maria Eduarda Agora então Eu como Vou pedir que vocês Podem se sentar Mas eu dou então Por encerrada A nossa primeira cerimônia Da psicologia E vou pedir Que a gente faça A nossa primeira foto oficial Do grupo Agradecer imensamente Também a presença Do nosso reitor Do Fabiano Da Karen Da Valkyria Da Raquel Nessa importante cerimônia Agradecer também O trabalho De toda a equipe Da Facens Aqui Que nos apoiaram bastante E vou pedir então Que a gente Venha para uma foto Pode ser aqui na frente Vocês podem vir É Vamos fazer aqui Nessa polícia Vem Raquel Tirar foto Aqui né Isso Agora Oi Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?